eu acabei de criar esse grupo com vocês para observar a coleção de crepe são diversos modelos deste kit que você vai adquirir no shopping é mais ou menos uns 80 70 reais um conjuntozinho desse você vai comprar a partir de 30 peças eu te faço a 25 reais se você comprar 50 peças eu te faço a 22 reais solicite as fotografias eu te envio pelo zap ok já já eu envio pra você a coleção de short jeans e também a coleção de saia social e saia jeans e vestido jeans aguarde aí só um pouquinho e aí